Dá-lá, vem lá. Vai nessa iguala. Eu vou lhe ver com o meu carro. Oi não, eu vou ficar Percebendo, percebendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí P- A shot da e-o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar, amor. Eu vou te dar, amor! A O que é isso? É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 MISSION COMPLETED MISSION COMPLETED